Em Nova Brasilândia do Oeste, interior de Rondônia, foi registrado um duplo homicídio. De acordo com as primeiras informações, dois homens foram encontrados mortos dentro de um bar abandonado na cidade. De acordo com as informações, os corpos foram encontrados pela esposa de uma das vítimas. Mediante a situação, ela acionou a polícia militar, dizendo que havia encontrado no local o seu esposo e um amigo dele mortos a pauladas. Mediante a situação, a polícia militar se deslocou para o local que fica na Avenida JK, no bairro Setor 13, logo na entrada da cidade. As vítimas foram identificadas apenas pelo primeiro nome, Adhemar e Isaías. Segundo os policiais, eles foram executados a pauladas. Conforme os relatos da esposa de Isaías, uma das vítimas, ela teria ido para a praça por volta às 21h, beber cachaça. Ao retornar, logo pela manhã, encontrou o esposo Isaías e o amigo Adhemar mortos. As duas vítimas não possuíam nenhum tipo de documento. O caso foi registrado e será investigado pela polícia civil.